Testa no buraco agora Testa no buraco Por que você errou Testa duas vezes no buraco Vai Bruno Vai Bruno Aeee Aeee Não, tá bom Tá bom, tá bom Só vai acabar a bateria Se tem casa tem que ir embora Oooooooooooo! Aê! Eeeee! Fiquei preparado Bruno, agora é parte! Como é que está toando, mano? Concentração, concentração! É o senhor, é o senhor. Final de 94 Roberto Márcio! Vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Filma, 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 filma Filma, vai tirando foto Filma e vai tirando foto Diretura